E esse seu coração frio e o beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanta esquenta e esfria, nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta, o outro prende Se um tá de boa, o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixo o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixo o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia E esse seu coração frio e o beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanta esquenta e esfria, nosso clima varia Já, já vocês E sempre que um solta, o outro prende Se um tá de boa, o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixo o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixo o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Da Bahia Diel, o Topzinho Seis horas da manhã E eu bebendo virado Com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente De tanto sofrer É na batida do grave Batendo sem compaixão E no som desse piseiro Pisa no meu coração É show, pessoal, é show Daqui a pouco eu ponho a música inteirinha Pra vocês escutarem É... Estamos com Diel, o Topzinho Mais um vídeo aqui, show, né? Já tem on, já tem carreta É... Só que agora ele tem um novo lançamento Aí, ó Repertório novo Ao vivo Diel, o Topzinho Viu? É quem me pediu Aqui, sempre mando Diel, o Topzinho É o nosso amigo É... Outra carreta Outra carreta, hein? A primeira fez o maior sucesso A Demilson Barbosa Muito obrigado Boas festas pra sua família aí E... Tamo junto, hein? É... Vamos colocar Mais essa música aqui E é o seguinte, pessoal Manda um abraço pra Virgínia Lully Que é nossa amiga aqui do canal A The Studio também Daiane Daiane lá da Banda Sul Divulgações Ela divulga e faz aquele Vendo show lá Pro pessoal lá Da turma dela lá Da Banda Sul Divulgações É isso aí Fábio Mesquita Tamo junto E... Também Roberto Teclas E sua filha Stephanie De Pernambuco E todo mundo do canal A Maria A Fátima Que é a minha fiel escudeira Tá sempre no canal Tá sempre dando essa força O Luciano E toda aquela turma lá, viu? É... Se a gente fala A gente esquece de um Aí o pessoal fica, né? Um abraço pro terceiro turno Mas vambora aí com o Diel O Topzinho, pessoal Nós saímos aqui de GQEC Nem vocês viram E vamos lá pra Feira de Santana Solta o som Lá vai aí Diel O Topzinho Seis horas da manhã E eu bebendo Virado Com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente De tanto sofrer É na partida do grave Batendo sem compaixão E no som desse piseiro Pisa no meu coração Eu já bebi tudo Que eu tinha pra beber Só não me esqueci De quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Senão eu volto a beber Seis horas da manhã Eu bebendo Virado Com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente De tanto sofrer É na batida do grave Batendo sem compaixão E no som desse piseiro Pisa no meu coração Eu já bebi tudo Que eu tinha pra beber Só não me esqueci De quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Senão eu volto a beber Iê, iê, iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Senão eu volto a beber Repertório novo do Topzinho Assim ó Ei brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu Que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo E você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do cartório, do cachorro E do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do cartório, do cachorro E do neném com a cara dela Libera ela Diel, do topzinho Ei brother Cê vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu Que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do cartório, do cachorro E do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do cartório, do cachorro E do neném com a cara dela Vem ver a Eva Diel, o topzinho Vem na pega do topzinho, vem Assim, ó Tinha tudo pra dar certo Nós dois Que pena cê nunca me deu um oi Cê me deixou apaixonado E o pior é que cê nem fez nada Não quero ser precipitado Mas eu já sou teu namorado Sem você saber Já beijei até sua boca Tirei a sua roupa Mas peraí Deixa eu acordar Dói demais Saber que é só ilusão Não passa da vontade do meu coração É que eu namoro com você e você não Dói demais Saber que é só ilusão Não passa da vontade do meu coração É que eu namoro com você e você não E você não Você não Você não Você não Você não Tinha tudo pra dar certo Nós dois Nós dois Que pena cê nunca me deu um oi Cê me deixou apaixonado E o pior é que cê nem fez nada Não quero ser precipitado Mas eu já sou teu namorado Sem você saber Já beijei até sua boca Tirei a sua roupa Mas peraí Deixa eu acordar Dói demais Saber que é só ilusão Não passa da vontade do meu coração É que eu namoro com você e você não Dói demais Saber que é só ilusão Não passa da vontade do meu coração É que eu namoro com você e você não E você não Você não Você não E você não E você não Você não Você não E você não Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não Aprende mesmo E pra você Isso é amor Mas pra ela Isso não Passa de um plano B Se não pegar Ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Supera Para de se Supera 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 Se ela não te quer Supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra homem Supera De homem pra homem Supera Supera De homem pra homem Supera Supera De homem pra homem Supera Supera É que não sobrou espaço Pra mais ninguém Minha saudade só cabe no teu abraço No de mais ninguém Tenho dó De quem me conhecer agora Todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Ah Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Levar mal não Só sobrou espaço pra você no coração É que não sobrou espaço Pra mais ninguém Minha saudade Minha saudade só cabe no teu abraço No de mais ninguém No de mais ninguém Tenho dó Nem de graça Se quer saber se quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quer saber Se quer saber se quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Nem de graça Levar mal não Só sobrou espaço pra você no coração Se me encontrar num bar Oh por favor entenda Já apaguei teu número Da minha agenda Apaguei todas as memórias Rasguei nossas fotos Não quero nem saber Diel, o topzinha Me esqueça Não dá Não dá mais Não vou ficar Correndo atrás De alguém Que nunca me amou Machuca Dói demais A falta que você me faz Mas vou Vou suportar Se me encontrar num bar Oh por favor entenda Já apaguei Já apaguei teu número Da minha agenda Apaguei todas as memórias Rasguei nossas fotos Não quero nem saber Dizem que a bebida É o remédio pra dor E o dono do bar Hoje é o meu doutor Então desce mais uma Que eu tô sofrendo Ainda tá doendo Me esqueça Não dá mais Não vou ficar Correndo atrás De alguém De alguém Que nunca Me amou Machuca Dói demais A falta que você me faz Mas vou Mas vou Não vou suportar Se me encontrar num bar Oh por favor entenda Já apaguei teu número Dentro da minha agenda Apaguei todas as memórias Rasguei nossas fotos Não quero nem saber Dizem que a bebida É o remédio pra dor E o dono do bar Hoje é o meu doutor Então desce mais uma Que eu tô sofrendo Ainda tá doendo Tchau Isso ai pessoal Isso ai tamo junto Diel topzinho repertório Novo 2020, janeiro 2020, é, até estafosei aqui, geralmente o vídeo é só de 15 minutos, foi 22 minutos é que o cara é muito bom, de elo topzinho é show abraço para o Admilson Barbosa e todo mundo aqui do canal, todo mundo que está sempre comentando aí, todos vocês moram no meu coração, valeu, fui